A Ucrânia está menos exposta à crise cipriota do que a Rússia. A garantia dada pelo governo ucraniano, numa altura em que a situação na ilha mediterrânea está a ser seguida atentamente. Segundo as estimativas, há entre 5 mil milhões e 20 mil milhões de dólares de dinheiro ucraniano nos bancos cipriotas. No caso russo, 20 mil milhões de dólares é a parte baixa das estimativas. Numa conferência de imprensa, o primeiro-ministro ucraniano, Mikola Azarov, afirmou podemos dizer que as perdas para a Ucrânia serão inferiores às da Rússia. É por isso que a Rússia reageu de tal forma. Para nós o impacto não será tão grande. E acrescentou de forma irónica. O aspecto positivo desta situação é que os nossos empresários vão agora pensar duas vezes antes de pôr em causa a segurança do nosso sistema. A única certeza neste caso é que, tal como na Rússia, a ilha de Chipre é o maior investidor estrangeiro na Ucrânia. Só no ano passado o investimento ascendeu quase 4 mil milhões de dólares. Para o analista Dimitro Abouayar-Chuk, uma das primeiras consequências será a queda do investimento e a explica. Os oligarcas e empresários vão levar algum tempo até transferirem o dinheiro para outros bancos e países e isso vai afetar a quantidade do investimento. Através de um sistema fiscal atrativo, o Chipre conseguiu atrair muito capital estrangeiro a tal ponto que a ilha é apontada como uma plataforma de lavagem de dinheiro e o peso dos bancos é tal que o país está perto da falência.